Oi, pessoal. Raquel Kobayashi aqui. Bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre a vida dos brasileiros aqui no Japão. A maioria dos brasileiros decidem vir pra cá em busca de uma vida melhor. Porque aqui a gente encontra mais oportunidades do que no Brasil. E isso aí melhora a qualidade de vida, né? Existem brasileiros trabalhando em diversos setores. A maioria é em fábrica. Mas também tem construção civil, agricultura. E tem até gente cuidando dos idosos, sabe? Que aqui tem bastante velhinho que precisa de cuidados. Mas é claro que esses trabalhos podem ser exigentes. Mas o salário no Japão é bem mais alto que no Brasil. O dinheiro aqui vale mais. O custo de vida também é maior. Mas se você ganhar um dinheiro aqui no Japão com a intenção de juntar pra gastar no Brasil, o Brasil é uma boa estratégia. E é por isso que muitos brasileiros se arriscam em vir pra cá. Tudo em busca de uma vida mais próspera. Porém, não é uma jornada fácil, gente. O maior desafio que os brasileiros encontram é o idioma. O idioma japonês não é fácil. É muito diferente do nosso. E aprender o japonês é essencial pra conseguir emprego, pra se integrar na sociedade japonesa. Mas é por isso que aqui tem as comunidades brasileiras, né? O pessoal tipo as cidades tem a cidade de Oizumi, tem a cidade de Ota, onde a brasileirada vive lá. Os japoneses mesmo já batizaram lá aquelas cidades que ficam na província de Guma. Guma quem? Já batizaram lá de cidade dos brasileiros. Porque é assim. Como tem muito brasileiro lá, um ajuda o outro, sabe? Os brasileiros acham mais fácil morar aonde tem outros brasileiros. E aí, normalmente, os negócios, as lojas, já estão tudo direcionada para os brasileiros. Então, tem empreiteiras que ajudam você a conseguir trabalho nas fábricas. e com assistência em português. Tem também agência de viagem. Se você precisa comprar uma passagem para o Brasil, bom, eu compro as minhas passagens eu mesma pela internet. Mas tem gente que prefere ir na agência brasileira porque tem assistência em português. Paga mais caro pela passagem. e compra, né? Minha mãe ela achava que só dava para comprar passagem para ida para o Brasil se ela fosse em alguma agência brasileira, agência de viagens brasileira. Aí, até que eu expliquei para ela que eu falei não, mãe. O pessoal faz porque o pessoal não sabe falar japonês, fica difícil ver na internet, também não sabe o inglês, né? Isso é faz uns anos atrás antes de ter AI, inteligência artificial. Então, era bem difícil, sabe? Esse negócio do idioma. Mas tem essas coisas, tem mercado brasileiro, lojas brasileiras, agência de viagem brasileira, empreiteiras para brasileiros. mas aí você fica limitado e fica dependente a morar nesses locais onde tem outros brasileiros. Mas, hoje em dia, existem várias formas de se aprender um idioma novo, né? Então, você pode estar usando aí a ajuda dos aplicativos, inteligência artificial, você pode também estar indo em escolas que tem escolas disponíveis para ajudar os brasileiros nessa transição. Você pode arrumar um amigo japonês, tentar se entrosar na comunidade e aí vai aprendendo. Outra questão que os brasileiros enfrentam é a diferença cultural. É muito diferente. A cultura japonesa é muito, muito distinta da nossa. E quem vem morar aqui precisa se adaptar. E se adaptar também com a comida, se adaptar com o clima. É muita coisa para se adaptar. Mas, vale a pena, gente, porque a cultura japonesa é muito rica e cheia de tradições. e as tradições japonesas são milenares. Então, é interessante, mas às vezes incomoda. A comunidade brasileira aqui é um ponto de apoio bem importante. Para você ter uma noção, os brasileiros se reúnem, fazem festas, eventos, Brasilian Day, tudo isso para matar a saudade do Brasil e manter viva a identidade. É claro, né? Não podemos falar do Japão sem mencionar também a comida. A culinária é deliciosa, gente, é muito bom. Um sushizinho aqui, um sushizinho ali. Mas, é muito diferente da nossa. Tipo, demais. E para quem não está acostumado, vai ter que se acostumar com os sabores, com os temperos. Porém, aqui tem mercados, restaurantes que oferecem pratos e produtos brasileiros para matar a saudade da comidinha de casa de vez em quando. Para o pessoal que quer vir para o Japão, sozinho ou com família, uma das maiores dificuldades é achar apartamento. Por quê? Aqui, você não escolhe o apartamento. O apartamento te escolhe. Muitas imobiliárias, muitos donos de apartamento não aceitam estrangeiros. A maioria deles. E os que aceitam, quando você acha um que aceita, você tem que ter um fiador japonês. E aí, fica difícil, para o pessoal que acabou de chegar do Brasil, não vai conhecer nenhum japonês. Muito difícil. Então, às vezes, a imobiliária dá uma opção de você contratar uma agência japonesa que você paga o valor de um aluguel para ela ser sua fiadora. Aí, ela vai lá, faz uns testes, investiga sua vida um pouquinho para ver se ela vai aceitar ou não ser sua fiadora. E também, muita gente já vem para o Japão com emprego e apartamento já engatilhado. e aí, acabam morando nos apartamentozinhos das fábricas, da empreiteira. Isso aí, também acontece muito. Uma das preocupações do pessoal aí é se o salário vai ser o suficiente para viver no Japão. O custo de vida no Japão pode variar. Depende da cidade que você vai estar morando, sabe? Mas, em geral, os salários são bons. Mas, é claro, nada como um planejamento financeiro para estar aí considerando cuidadosamente os gastos com moradia, alimentação, transporte e outras despesas. Ah, já vou falando. Os impostos aqui é caríssimo, hein? Mas, olha, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve e dá like. Porque eu estou precisando crescer o canal, tá bom? Agora, para o pessoal que tem filhos, encontrar a escola para os filhos é prioridade, né? Aqui no Japão tem escola internacional, tá bom? É, com currículo até em português, mas assim, é caríssimo, muito caro, tipo um salário todinho a mais. A outra opção é matricular as crianças em escolas públicas japonesas. E lá, elas terão oportunidade de aprender o idioma e se integrar na cultura local. O que acontece é que muita gente fica com receio de colocar os filhos numa escola japonesa, porque como os filhos não falam japonês e muitas vezes fisicamente eles são muito diferentes dos japoneses, os pais ficam com receio dos filhos ficarem traumatizados ou receberem bullying. Aconteceu comigo, meus pais, eu cheguei aqui com 14 anos, eu pedi para ir na escola, queria ir para a escola, mas eu tinha o cabelo enroladinho, não parecia nada como a japonesa e os meus pais decidiram que era melhor eu não ir para a escola porque eu corri o risco de sofrer um bullying. Resultado, 20 anos depois, 22 anos depois, estou eu aqui no Japão sem saber falar o nirongo fluentemente igual um japonês e malemá escrevo um hiragana e katakana o kanji preguiça. No próximo vídeo pode ser que eu esteja falando sobre as formas de lazer que o pessoal faz por aqui, mas eu vou ficando por aqui e é a primeira vez que eu faço um vídeo andando e falando. Vocês gostaram? Deixa nos comentários aí para mim. Um grande abraço, gente. Um beijo.